Galera, estou vindo aqui para mostrar a vocês, olha só, minha mãe, nessa pandemia, começou a criar umas galinhas, já criava, mas ela comprou uma galinha assim, para cheirar uns ovos, e olha só a surpresa dela, ela levou um tempo sem ver a galinha, a galinha, quando fui pegar agora, 14 pintinhos que a galinha, pois aí, olha só que coisa mais bonita, e fica uma dica para vocês que estão passando terrenho, poxa, num cantinho qualquer da tela de vocês aí, compra uma galinha, bota lá para criar, que ela vai te dar ovos quase todos os dias, se você esquecer, vai acontecer isso aí, olha, cheio de pintinhos, e daí para frente, filho, vai virar a galinha, e vai estar valendo a pena, vai com 2 litros, não, com 2 quilos de milho, por semana, por mês, não sei, Pela quantidade de pintinhos que a galinha teve, gente, não desanima não, o negócio está difícil, tem que buscar alternativas, vai que você, em vez de querer a galinha, você começa a vender a galinha, entendeu, é uma coisa que, tem que pensar, que as vezes você, está no perrengue, não vai ficar, a vida toda no perrengue, busca alternativas aí, coisa simples aí, uma galinha, 14 pintinhos, valeu galera, fica a dica aí, além de distrair a cabeça, vocês vão poder, colher os frutos, valeu galera,